Quando o rei Nabucodonosor viu a presença de Jesus Imagine que você é um monarca que viveu 603 anos antes do nascimento de Cristo e teve um encontro direto com Jesus. O que você faria? Muitas pessoas não têm conhecimento de que Jesus estava presente no Antigo Testamento, e esse evento específico é descrito no livro de Daniel. Este evento ocorreu na cidade de Babilônia, uma região sob o governo de Nabucodonosor, um soberano orgulhoso e cruel que se deleitava com a tortura de suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Síria, voltou sua atenção para o Egito, seu principal rival naquela época. No entanto, Judá estava em seu caminho e ele precisava eliminá-la se quisesse cumprir sua ambição de governar sobre um vasto império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para selecionar jovens judeus instruídos que serviriam como conselheiros sábios em sua corte. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Asarias, que ficaram conhecidos pelos nomes Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. O rei ordenou a criação de uma impressionante estátua de ouro, uma figura colossal de 90 pés de altura, talvez planejada para consolidar seu poder reunindo seus oficiais em uma grandiosa cerimônia de adoração à estátua. Todos os líderes deveriam comparecer à dedicação da estátua e prostrar-se em adoração. A desobediência a essa ordem resultaria em ser lançado em uma fornalha de fogo ardente. Todos obedeceram a Nabucodonosor, pois ele estava decidido a estabelecer-se como líder político indiscutível da Babilônia e como autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa de sua fé, recusaram-se a adorar qualquer deus além do Deus de Israel. Essa atitude desafiadora dos três jovens não passou despercebida. Alguns caldeus invejosos, que os viram se recusando a adorar a estátua, relataram sua desobediência ao rei. A inveja transparecia em suas acusações, já que esses jovens judeus haviam ascendido a posições de poder apesar de seu cativeiro. Quando Nabucodonosor soube da situação, ficou furioso. No entanto, ele deu-lhes uma chance de se redimirem, mas somente se eles adorassem a estátua de ouro. Caso contrário, seriam lançados na fornalha de fogo. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi notável. Eles afirmaram que não precisavam responder ao rei sobre esse assunto, pois seu deus poderia resgatá-los da fornalha de fogo ardente. No entanto, mesmo que ele não o fizesse, eles nunca adorariam o ídolo dourado. Em outras palavras, preferiam enfrentar a fornalha do que renunciar à sua fé no deus vivo. Isso mostrou que eles estavam preparados para o pior e haviam planejado para essa possibilidade há muito tempo. A fúria de Nabucodonosor ao desafiar sua autoridade era imensa. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o normal e que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados nela. No entanto, algo extraordinário aconteceu. O fogo era tão intenso que os homens que lançaram os jovens hebreus foram mortos pela intensa calor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram consumidos pelas chamas. Em vez disso, eles estavam caminhando no meio da fornalha, ilesos e sem nem mesmo o cheiro de fumaça. Quando Nabucodonosor viu isso, ficou surpreso e notou que não havia apenas três homens na fornalha, mas quatro, e o quarto parecia um filho dos deuses, sugerindo que era o próprio Cristo. A presença de Jesus com eles na fornalha era uma revelação poderosa. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego em Deus e sua disposição de enfrentar o fogo, se necessário, demonstraram a supremacia de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo. A história mostra que Deus é capaz de nos livrar de provações e também de nos fortalecer durante elas. Mesmo quando não entendemos por que passamos por provações, Deus pede que confiemos nele. Nabucodonosor, ao testemunhar esse milagre, reconheceu a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e emitiu um decreto, proclamando a adoração ao Deus único. Ele também promoveu esses jovens na província da Babilônia. Essa história é um testemunho impressionante da presença de Jesus no Antigo Testamento e da maneira como ele protege e livra aqueles que confiam nele em meio às provações. Jesus é o centro da Bíblia, e toda a Escritura aponta para ele como a esperança da redenção e vida eterna através de sua obra na cruz.